Olá, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Hoje eu vou falar sobre como fazer uma limpeza espiritual na sua vida. Você sabia que assim como a casa precisa de uma limpeza, um carro, uma roupa, um sapato, um móvel precisa de uma limpeza, assim também a nossa vida também precisamos de uma limpeza espiritual, sabia? Como que está a tua vida? Precisa de uma limpeza espiritual para arrancar todo o mal, para arrancar todas as coisas negativas, arrancar obra de macumba, feitiçaria, arrancar azar, coisas ruins, impedimento. Nós precisamos também de uma limpeza espiritual na nossa vida. E eu vou te mostrar seis maneiras de fazer uma limpeza espiritual na tua vida. Fica comigo, assista esse vídeo até o fim, que você vai aprender as seis maneiras de fazer uma limpeza espiritual na tua vida. Mas antes disso, eu peço a você, se inscreva nesse canal, comente nesse canal, compartilhe esse canal, e não se esqueça de dar um joinha, dê um joinha aí. Vamos lá, sem perca de tempo. A primeira maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida é você começar, não tem como, você tem que começar essa limpeza do teu coração. Tire a mágoa do teu coração. Tire o rancor do teu coração. E perdoe quem quer que seja que for. Mas, pastor, é difícil. Não, não é difícil. Quer ser abençoado? Quer evitar as obras de Satanás na tua vida? Quer repreender obra de macumba, obra de feitiçaria? Quer acabar com os impedimentos na tua vida? Então, perdoe. Tire essa mágoa, tire esse rancor. Limpe o teu coração. Esqueça. Perdoe. Você fazendo isso, o diabo não vai ter mais força para atacar a tua vida. Não vai ter mais força para impedir você. E a partir desse momento, você vai começar a caminhar. Você vai começar a vencer. As portas serão abertas. Os problemas no teu relacionamento vão ser solucionados. Problemas familiares vão ser solucionados. Você vai começar a ter vitória na tua vida. Se está tudo amarrado, vai começar a ser desamarrado. Então, a primeira maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida, arranque esse rancor. Perdoe. E tire essa mágoa no teu coração. que a tua vida vai começar a andar. Mas vai começar a andar mesmo nas bênçãos do Senhor Jesus Cristo. A segunda maneira de você fazer uma limpeza espiritual na sua vida é começar a orar. Tenha uma vida de oração por pelo menos 10 minutos por dia. Isso não é nada. Mas, pastor, 10 minutos por dia é muito. Não é quantas horas você fica no WhatsApp. Quantas horas você fica no Instagram, no Facebook. Quantas horas você fica assistindo televisão. E você não vai ter 10 minutos por dia só para te beneficiar? Para você falar com Deus? Essa é a segunda maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. Ore 10 minutos por dia. Só isso. No mínimo. Mas se você puder orar mais, melhor ainda. Mas pelo menos 10 minutos por dia. Fale com Deus que a tua vida vai mudar. A terceira maneira de fazer uma limpeza espiritual na vida é você ler a Bíblia. Leia a Bíblia todos os dias. Pelo menos um capítulo só. Um capítulo é pouquinho. Leia só um capítulo que você vai ver que a tua vida vai mudar. Vai começar a ter uma limpeza de falta de fé. A falta de fé vai ser jogada fora. E você vai começar a ter fé. Porque é lendo a Bíblia que você vai começar a ter fé. Que você vai saber os milagres que Deus fez. E ainda faz nos nossos dias. Vai ser uma limpeza espiritual na tua vida. Leia pelo menos um capítulo por dia. Mas, pastor, um capítulo é muito. Não é muito. Não é nada. Quantas horas você fica falando coisas, conversando, jogando conversa fora. Quantas horas você fica lendo outras coisas que não convêm. Leia um capítulo por dia. Porque essa é a terceira maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. E precisa fazer. A quarta maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. É você jejuar. Ah, mas jejuar é difícil. Não é. Jejue pelo menos uma vez na semana. Uma vez na semana. Pelo menos até meio dia. Pronto. Não precisa ser o dia todo. Mas se você conseguir jejuar o dia todo, melhor ainda. Mas pelo menos jejue. Uma vez na semana só. Uma vez na semana. Até meio dia só. Você vai ver a limpeza espiritual que vai fazer na tua vida. As obras das trevas vão cair por terra. Você vai ter mais ânimo. Você vai ter mais fé. Você vai ter mais força. Até mesmo a tua saúde vai melhorar. Então, faça essa limpeza espiritual na tua vida. A quarta maneira de fazer uma limpeza espiritual. É jejuar pelo menos uma vez por semana. Faça esse teste. Pelo menos até meio dia. Pronto. Você vai ver. Você vai se sentir mais leve. Mais confiante. Com autoridade e com poder. A quinta maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. É você cultuar toda semana. Pelo menos duas vezes na semana. Ou domingo. Não tem desculpa. Tem que cultuar. Não tem desculpa. Pelo menos duas vezes na semana. Cultue a Deus. Que você vai ver. Que a tua vida. Você vai sentir mais próxima. Mais próximo de Deus. E as coisas na tua vida vão começar a dar certo. Tudo vai começar a dar certo na tua vida. Cultue a Deus pelo menos duas vezes na semana. Essa é a quinta maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. A sexta maneira e última maneira de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida para as bênçãos chegar melhor para você. É você ser justa. Ou ser justo. Seja uma pessoa justa. Não engane ninguém. Não minta para ninguém. Seja sincero. Seja sincera. Não enrole ninguém. Não enrole. Pare com isso. Seja uma pessoa justa. Que você vai ver que a tua vida vai começar a melhorar. E as bênçãos de Deus vão chegar mais rápido na tua vida. Então está aí as seis maneiras de você fazer uma limpeza espiritual na tua vida. E quem não precisa da tua limpeza espiritual, todos nós precisamos. Comece. Comece essa limpeza espiritual que Deus vai abençoar a tua vida no nome do Senhor Jesus. Se inscreva nesse canal. Comente. Compartilhe. Você que já é inscrito ou inscrita, que Deus abençoe a tua vida grandemente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Amém.